Ontem nós mostramos pra você aqui os caras que invadiram uma lanchonete pra pegar especificamente um cliente. É esse cliente que tá aqui, ó. Eles vão no carro porque sabiam que ele tinha a chave de uma caminhonete. Uma Hilux Diesel, que vale uma nota. Só que agora a polícia conseguiu dar um desfecho pra esse caso e é positivo, né Wesley? Hilux nova, né, pra ano 2022. Então chama muito a atenção desses três criminosos que entraram encapuzados ali no comércio para poder realizar um assalto. A caminhonete foi recuperada em um local que é conhecido como Colônia Fuji. Ali mesmo, em Mauá da Serra, onde aconteceu esse acidente, esse assalto, aliás. E a caminhonete foi recuperada em uma valeta. Estava sem as chaves e danificada. Por esse motivo, a polícia, então, levou essa caminhonete em um guincho até a delegacia de Marilândia do Sul. E ela será devolvida ao proprietário, que passou por um susto gigantesco, né, Parra? Depois desse assalto, a caminhonete foi levada por esses criminosos. Eles tinham o alvo certo, como você bem disse. E agora a polícia, então, aguarda por denúncias para tentar encontrar os bandidos envolvidos nesse assalto. Se alguém da região tem informação, deve ligar para os números 190 ou 181. A caminhonete foi recuperada. Estava danificada, sem a chave. Foi levada até a delegacia. Mas, recuperada e devolvida ao dono, a polícia chegou até este local após uma denúncia. Então, num local ali conhecido como Colônia Fuji. E essa caminhonete estava em uma valeta. Foi recuperada pela polícia, viu, Parra? Valeu, Wesley. Obrigado, viu? Parabéns à polícia por ter recuperado essa caminhonete. Parabéns à polícia por ter recuperado essa caminhonete. Só para que nós fizemos, com os tren IREishes, vou лежar a morya,